Qual foi a parada que mais fez sucesso? Rapaz, todas são boas, mas a que fez mais sucesso A que eu gosto mais é a Pão com Chá A Pão com Chá Pão com Chá é top Mas a Princesinha Princesinha também Princesinha Vai, vai, puxa o som aí, vai Essa música aqui Casimar, né? Foi ela que me deu o emprego Mandar o gel Foi essa música aí Na época o Mandar o gel tava Gravou outra, foi demitido Na época o Mandar o gel tava Arrombado Arrombado dos cavalos Tava assim, mais ou menos com o Carlos Gilmar, né? Aí quando eu cheguei lá pra fazer Rapaz, isso aqui é um estúdio, né? Não é circo, não Mas quem falou isso pra você? O Mandar o gel Meu filho Qual foi o combinado? É igualzinho, mas Realmente, ó Eu ia trabalhar pra ele, sabe? Fazendo de palhaço Em cima de um carro Fazendo propaganda da rádio Casa Blanca FM Casa Blanca Casa Blanca De palhaço Ele disse, amanhã às sete horas eu esteja aqui E tá certo O horário, viu menino? Ele é exigido O horário Bora o Ronaldo tomando café Mas tem calma Nós chegamos lá Sete e dez Quando eu abri a porta Que hora eu mandei você e vim? É, desse jeito Aí eu disse Meu filho, qual foi o horário que eu marquei com você? Que hora é? Ele disse, são sete e dez Então não é sete Pode voltar O Emmanuel é o Caxiço com horário Ele é ali Ele é justo É um cara maravilhoso É bem visto nessa questão É, questão de horário E levitar ele Eu me lembro Eu me lembro que a minha luz Cortaram a minha luz Minha água Aí eu fui lá Mas não vem aqui pro senhor Minha irmã O dinheiro Pagar a minha luz Minha água O trabalho da Cláudia Eu vou trabalhar Pagar só com sua luz Seu safado Isso é coisa de homem Que deixa a luz cortar E vai cortar Pode voltar Não dou dinheiro não Tá certo Mandar assim Pagar só com sua luz 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 Pagar só com sua luz